Essa campanha tem extrema importância, no dia 18 de maio especificamente, é o dia nacional do combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. É um tema que exige extrema cautela ao ser conversado com eles, mesmo porque é necessário ter um cuidado para que eles não façam distorções a respeito daquilo que a gente quer tratar, porque precisamos passar para eles maneiras de ficarem atentos aos sinais de abuso sexual e de exploração, que infelizmente a maioria das vezes acontece dentro do lar. Então, a partir desse momento em que nós fazemos esse alerta e pedimos que eles fiquem atentos, é perigoso não criarmos ilusões na cabeça deles e isso acabar dando a eles uma falsa sensação de que estão sendo vítima de algum abuso ou de alguma exploração. Mas, então, a nossa intenção aqui hoje é conscientizar esses adolescentes de uma forma um pouco mais clara de como é trabalhado com as crianças, porque com as crianças acontecem por forma de teatro, é uma forma mais lúdica, diferente dessa que iremos conversar hoje, e trazer para eles quais são as formas da prática de abuso sexual, como eles podem identificar que o coleguinha do lado está sofrendo algum tipo de abuso e como eles podem identificar, inclusive, se até eles mesmos estão sendo vítima de abuso. Tem um pouco de gente destacar isso, esse cuidado, né, em saber colocar para os adolescentes esse olhar e observação em geral. Exatamente. A questão é que eles passam a ter alterações de comportamento e muitas das vezes não se sabe a razão. Então, os pais não conseguem ter essa proximidade com os filhos para poder conversar sobre o tema, eles não têm ideia de que estão sendo vítima do abuso sexual, então tem todo um problema que envolve e isso vai trazendo, eles vão trazendo isso para dentro da escola, mas fazendo essa campanha de conscientização e alertando-os de que maneira isso acontece, um colega pode prestar atenção no outro, falar que tem alguma coisa acontecendo e se abrir para uma escutativa e um entender que o outro está ali para ajudar e eles ficarem alertas também de que o Disque 100 está aí à disposição para que eles façam essas ligações e denunciem e de que podem buscar as autoridades locais, inclusive o Conselho Tutelar. É importante para a gente fechar, eu gostaria que a senhora, como juiz aqui do nosso município, deixasse um recado para a nossa população, até porque a população também tem um papel fundamental nessa campanha. Sim, muito além dos adolescentes e das crianças, é importante que os professores das escolas e que os pais se atentem ao que está acontecendo dentro da escola e dentro da casa deles. Muitas vezes os pais, na correria do dia a dia, não conseguem observar o que é que está acontecendo, notam que está tendo alguma mudança de comportamento dos filhos, mas não param para encarar aquele problema. Então é necessário que eles observem porque, como eu já disse, muitas vezes os abusadores ou abusadoras estão dentro de casa e os sinais físicos de violência são menos de 30% das estatísticas, de maneira que esse tipo de violência acontece de forma silenciosa. Então os pais precisam estar atentos aos comportamentos dos filhos, com quem eles estão deixando os filhos em casa e ficar principalmente atento à maneira como os filhos buscam conversar com eles para eles fazerem essa escuta.